O brasileiro ama futebol. E eu que vim pro Catar na Copa do Mundo e não tenho ingresso pra entrar nesse estádio aqui. Hoje a gente tem uma missão de entrar nesse estádio, mas eu não tenho nenhuma forma de entrar. As leis aqui no Catar são bem rígidas. Se você, por exemplo, beber no meio da rua, você pode ir preso de seis meses a um ano. Na verdade, qualquer tipo de consumação de álcool. E a gente precisa arrumar algum jeito pra assistir o nosso jogo hoje. A primeira opção que nós temos, e a mais fácil, é mandar mensagem pro Neymar que nem a última vez quando a gente foi pro jogo do PSG. O homem respondeu e deu aquela moral, né? Então, já sabe. Fala, meu mano, Ney. Me ajuda a entrar hoje no jogo do Brasil. Dá essa moral? Foda-se. A segunda opção é eu pagar de repórter. Vamos ver se a gente consegue uma entrevista aqui no nosso amigo. Olá, meu amigo. Interview para o Brasil. Brasil TV. Brasil Televídeo. Olá? Fio. Não, por agora não é permitido, mas o Brasil vai ganhar, ok? O pessoal não é permitido, e você vê essas estruturas desse tipo? Mano, a gente tem cinco horas e meia para arrumar algum jeito essa roupa. Tô com esse meu microfone que nem repórter agora, porque os caras não vai duvidar, né? Se a gente paga de repórter, paga de televisão, pelo menos a gente pode tentar ver passando. Não precisa só pegar o crachá, irmão. Dois crachá pra nós e vá. Mídia? Mídia? Onde está a entrada de mídia? Onde está a entrada de mídia? Olá, meu amigo. Brasil, Brasil TV. Ok, ok. Eu não entendo bem. Já estamos pelos acessos da FIFA. Os containers que a galera aluga para ficar. Entramos já meia boca, né? Primeira fase aqui, já entramos. Interview, Brasil TV, é? Aqui, onde você está, meu amigo? Na verdade, não foi uma entrevista. Fingi que era de um repórter brasileiro e o Cernic deu zoom em todos os cracháes possíveis desses homens para a gente tentar pegar uma referência. E acabamos notando com a galera passando que tem três tipos de crachá. Quem você está rolando? Brasil, Brasil. Neymar. Quem é o seu primeiro crachá? Neymar. Ei, Neymar, esqueça. Número um, Neymar. É nóis. Deu para ver o crachá do homem. Aí minha equipe achou vários posts da galera que estava aqui trabalhando. Uma deles foi do Ronaldo, que tacou esse crachá aqui no perfil dele. Eu liguei para o meu designer e vocês já sabem o que aconteceu, né? Aí, irmão. Faz várias cores aí, tá ligado? Porque eu não sei como é que está lá. Se é por dia, alguma coisa, na hora eu vejo. Imprimo tudo. E eu vou ver se aqui no hotel tem como eles me ajudar a fazer o cracházinho e tal. Ei, por alguma chance vocês têm um prínter? Um prínter? Sim, eu tenho um prínter. Um prínter? Se eu te enviar, pode você printar algo para mim? Ok, então eu vou enviar o prínter. Ok, então eu vou enviar o prínter. Ok, obrigado. Pega o pai. Será que agora eu entro ou não entro nesse jogo? O que eles precisarem. Que isso, Brasil? Eu vou com o John não, mano. John vai ser preso, eu não vou conseguir assistir o jogo. Player Brasil. Produtor. Tem esse aqui. Lourcomaric, Youtuber. Staff. O Press. Esse aqui é uma trova que trabalha na televisão. Ó, Media Rights License. Qual que eu levo hoje? Todos, né? Os caras estão pedindo alguma coisa aqui, ó. Acho que é só o cartão raio. Aí eu tenho, dá para passar a primeira fase aqui. Só de olho. Olha lá, tá passando geral, sem mostrar nada. Passei pela primeira fase. Os caras escaneiam o meu raio. Aí o meu raio estava registrado como fã. Deixaram passar. Só que o cara foi passar essa parada aqui e o QR Code não deu. Deu um xizinho. Aí eu, não, não. Raia, raia. Foi onde eu dei meu celular, que eu estou gravando para vocês. E ele escaneou, mano. Que é um bagulho tipo um QR Code que quando você vem entrar para o país, você registra. Tá ligado? Tá ligado? Rapaziada, eu estou chegando perto do estádio. Olha o tamanho desse negócio. Que bonito que é, cara. Eu estou com medo da próxima etapa aqui. Próxima etapa, esse cara é chato. Que é a etapa de entrar por assento. Tá ligado? Isso que vai ser fã. A mulher falando, você tenta ir rápido que vai travar. Tá rolando o bagulho que se... Oxi, como que não passa o bagulho? Mandou errado aqui, mano. Entendeu? Olha o que eu encontrei aqui, o que é isso, tá no bar né, bebendo que sabe, olha quem tá aqui também, rapaz doido, não chega a mim meu, o nariz já é grande, você vem chegar perto ainda rapaz, tu foi sozinho, não me esperou e eu entrei, eu entrei, tô no mesmo canto, me esperou, me esperou, me esperou, me esperou, me esperou porque eu vim com esse aqui ó, não tava com ingresso igual o dele, mas esse QR Code aqui tá pipocando filho, tá pipocando, o que é isso, chama, my friend, vodka, Red Bulls, chegamos no estádio, caralho, pega essa porra, olha a apresentação desse cara, E aproveitando, já que eu estou aqui no estádio, queria falar pra vocês sobre a Blaze, meu parceiro, criador oficial que está conosco, dá pra você apostar no seu time favorito, blaze.bet, só entrar, blaze.bet barra de outro vlog, aposta no seu time favorito, também tem crash, double, mais de 100 jogos de cassino, E é nóis, ligado, prez, não esqueça, tá patrocinando tudo meu no Qatar, eu vou lá, prez, vem com nóis, prez, vaga, não dá pra gostar das coisas.